Está estreando aqui no nosso programa Laís Gama, bem-vinda! Obrigada! Olha que legal receber você aqui com essa técnica de resina, que é uma técnica incrível, que tem muitas possibilidades. Hoje você vai trazer para a gente porta-copos, mas eu confesso que já olhando as suas peças ali, eu já estou viajando nas ideias. É, dá para fazer muita coisa mesmo, a gente fala que o céu é o limite na resina. Exato, exato! Exato, hoje essa proposta que você traz para a gente, que é um porta-copos, é uma proposta até para quem está iniciando na resina? Sim, aliás, quando a gente propõe, temos cursos e chamamos bastantes resineiras que estão começando do zero, a gente monta um plano de negócios para elas e com o início no porta-copos, porque é uma peça que gera muito desejo, então a gente faz e consegue vender muito bem. Venda fácil. É, o público gosta, tem um baixo custo, vai pôr com a resina. É super útil. Fica bonito, né? A mesa posta hoje está super em alta. Não, e esse efeito que você trouxe aí, nesses trabalhos de hoje, eles dão uns efeitos, parecem umas pedras. Não sei se foi essa sua inspiração. É, alguns parecem pedras, as minhas alunas sempre colocam nomes assim, né? Ah, pedra, essa aqui é ágata, essa daqui é um coral, essa daqui parece uma galáxia. Tem uma preta aí, pera aí, Bale, mostra aí a preta. Olha que interessante essa, no detalhe, para vocês verem o efeito. Olha que lindo. Não parece mesmo? Não parece. É, esse é o efeito galáxia. Muito lindo. É parecido com esse efeito que você vai... É esse. É esse mesmo? É esse. Boa, vamos aprender então. Vamos. Utilizando, claro, aqui os produtos da Red Lise, que inclusive a Red Lise estará na Mega Artesanal, com um stand incrível, vocês não podem perder. Sim. O que você vai trabalhar hoje aqui? Então, Rogerinho, eu trabalho com a resina poliéster cristal, que é uma resina que tem muita transparência, tem uma cura bastante rápida, né? E eu gosto bastante da Red Lise porque ela, enfim, não forma bolhas na resina, você consegue trabalhar com uma peça e fazer ela de forma escalada, inclusive. A gente ensina as nossas alunas a fazerem os porta-copos para venderem em quantidade. Então, é uma coisa que essa resina aqui permite. Você fazer, ele já cura, você faz outro, faz outro, sempre dá um investimento muito alto, ela tem um custo muito reduzido com relação à resina epóxi, por exemplo, que é muito usada, é muito difundida no mercado. Só que ela precisa ali saber trabalhar bem certinho para que você consiga uma produtividade bastante legal, bastante acelerada. Então, essa resina, eu falo que ela tem o meu coração, porque ela tem um brilho espetacular, ela não amarela, ela não faz bolha... Durabilidade, então. Não. Se você trabalhar, dá um acabamento legal, é uma peça para sempre, é uma peça decorativa e deixa muito bonita, né, a mesa. Que ótimo. É incrível. Por onde começamos? Começamos preparando as resinas, né? Então, esse efeito que eu vou trazer para vocês, que é o efeito galáxia, eu falo para meus alunos, elas estão todas alvoroçadas, porque eu não faço muito peças ao vivo, assim, fora do curso, né? Tá. Então, eu vou fazer aqui essa. Então, uma novidade que você está trazendo aqui para nós. Para a televisão. Obrigado. Vou na televisão, vou trazer uma coisa nova. A gente precisa, para fazer aquele efeito, o preto, né, resina preta, a resina prateada, que dá aquelas ideias, daqueles pontinhos que parecem umas estrelinhas, e aquelas folhinhas de ouro. Então, eu vou usar a resina, o pigmento... Ih, não está aqui, mas eu acho. O pigmento preto, também da Redilise, enfim, é meu pigmento, está um pouco usadinho aqui. Está ou... Mas também é um pigmento em pasta da Redilise, que é incrível, é maravilhoso. Ele pigmenta super bem, né? Esse aqui. Vamos usar, então, o prata fluorescente, que é... Ele é diferente dos pigmentos em pó, normal, porque ele fica parecendo um glitter, é bem soltinho o pó, está vendo? Ah, interessante. É bem soltinho. Então, para conseguir fazer aquele efeito de estrelinhas, tem que ser esse daqui, porque senão ele pigmenta a resina e ela fica completamente de uma cor só. Esse aqui não, vai parecer as estrelinhas. E as folhinhas de ouro que a gente compra, enfim, qualquer site da China, né? Aí aqui as folhinhas de ouro para a gente conseguir o miolo. Então, a gente começa preparando aqui e precisa pesar, tá? Esse porta-copos, esse molde de porta-copos, também é um molde que a gente compra, né? Na China, enfim, é um molde bem simples, bem fácil de achar, barato, vai pagar 15, 20 reais num moldezinho desses. E eu tirei com esse daqui umas 100, mais de 100 peças. Então, com um molde, você faz muitas peças, não tem um investimento muito alto. Depois, com uma peça que eu tirei aqui, eu fiz a minha própria matriz e faço os outros moldes, né? Para fazer mais peças. Esse daqui eu uso essa borracha da Rede Lise também, que é bem bacana, copia bem os detalhes. E você pode criar. A gente até ensinou aqui no programa, isso é muito legal. Lá no YouTube da Rede Lise, inclusive, você tem várias dicas, gente. Segue lá, se inscreva. É, pode criar, pode fazer as peças que vocês, né? Que quisessem. Qual que é a proporção que você vai trabalhar? Aqui eu uso 75 gramas de resina, né? Para fazer o porta-copos. Sendo 40 gramas da resina preta, 20 gramas da prateada e 15 gramas da resina com... Aqui você vai colocar, né? É. Então, podemos colocar. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. A minha balancinha, que eu falo, a minha balancinha veio de guerra. Vou pôr aqui. Essa proporção também depende muito da quantidade, né? É, se você for usar uma peça que vai mais resina, né? Mas é mais ou menos assim, metade é da cor... Aqui eu já pus, foi até um pouquinho mais, 47. Eu vou jogar 7 gramas para cá. Tem que ser quanto? Desculpa, Láis. Eu vou fazer 40 gramas da preta, né? Aqui a resina, que eu vou colocar o pigmento preto. O pigmento preto, você coloca bem pouquinho. Então, 75 gramas, 40 é mais ou menos a metade. Então, metade eu faço da cor de base, que é o preto. O resto, né? O que sobra ali, os 35, eu divido entre os ornamentos, né? Sendo mais... O que que vai dizer? 17.5 é muito ruim, né? Então, eu coloco 20 gramas do prateado. Dá uma arredondada. E 15 gramas... É, dá uma arredondada aí para facilitar o trabalho. E 15... E 15 do transparente com folha de ouro. Tá. E aí, o pigmento preto, a gente coloca aqui, ó. É só uma gotinha mesmo. Ai, cai. Porque ele super pigmento... Ai, nossa! Foi muito. Foi. Mas não dá nada, a gente pega. Aí... Olha lá. Aqui lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Acontece, acontece. Acontece. Aí, aqui, ó. A gente põe o pigmento... Eles... Vira só mais um pouquinho, né? Isso. Consegue ver? Aí. Ó, tá vendo? Bem pouquinho mesmo, né? Bem pouquinho mesmo, porque ele pigmenta super bem. Agora, cadê os meus palitos, que não vieram para cá? Hum. Você precisa de palitos? É, tá? Acho que ali no... Vamos ver. Os meus palitos para mistura. Enquanto... Enquanto isso, eu vou colocando... Bom... Pode fazer. Posso fazer nos outros aqui? Pode, pode. Então, eu vou fazer os 20 gramas aqui. Qualquer coisa, eu vou pegar um pincel ali, um lápis. Ah, chegou, chegou. Chegou. Aí, agora você vai fazer... Agora eu vou fazer aqui... Aqui eu coloquei... Já estava, né? O set que eu joguei para cá, mas... Um pouquinho? Vou colocar até mais um pouquinho. 14. Melhor sobrar do que faltar, nesses casos. Exato. Aí, 14. Pode chegar nos palitos. Aí, obrigada. Quanto tempo já você trabalha com resina? Com resina especificamente, eu trabalho faz um ano. Um ano? Um ano. Olha, o que você trabalhava antes? Eu sou engenheira mecânica. Engenheira mecânica? Como é que veio parar nesse mundo da resina? Eu sou engenheira mecânica. Aqui eu já vou misturando, tá? O preto, para a gente já ir ganhando a cor. Eu sou engenheira mecânica e tenho mestrado em engenharia de materiais. Que é engenharia que estuda os materiais em si, né? Engenharia mecânica faz projeto de novos produtos e tal. E aí, me pediram para desenvolver um... Eu sempre desenvolvi produtos. Tem patente de produto, artigo publicado. Participei de conferências apresentando produtos novos. Aí já está bem mexidinho. E aqui que tem 20 gramas, eu vou colocar o prata. Então, é também bem pouquinho, ó. Só uma colherzinha. Que ele vai dar ali aquele... Deixa eu pôr assim. Que ele vai dar ali a explosão, as estrelinhas. A hora que a gente movimentar aqui, ela vai mexer bem. Dei aula em universidade pública por quatro anos de projetos de máquinas e criação de produtos. Que legal, olha. Aham. E eu sempre criei produtos de diversos tipos. Metal, plástico. E aí me pediram para criar um produto. E o único material que daria certo era resina. Ó, misturadinho. Foi aí que você teve esse contato. E aí eu comecei a mexer com a resina. Simplesmente me apaixonei. Não parou mais. Não, e nem consegui parar também. Porque daí foram me pedindo mais péssimas e mais péssimas. Eu falei assim, ah, eu vou fazer isso aqui que eu adorei. Mas daí você deixou de lado a engenharia, não? Eu deixei. Eu deixei. Eu dava aula na universidade. É mesmo? Onde eu cheguei para o meu marido e falei assim... Olha, eu fechei achando que você não fosse gostar. Não, não tem problema. Cheguei para o meu marido e falei assim, eu não aguento mais dar aula. Eu até gosto da aula em si, mas esse negócio de ficar corrigindo trabalho, corrigindo prova. E a universidade pública, aquelas picuinhas dos professores, como isso soa... Aliás, a profissão, né? Os professores do nosso país não são valorizados e reconhecidos. Não são. Isso é preciso ser dito e falado. E era justamente isso. A gente sempre aquilo abriga, sabe? Pelo, sei lá, coisas elementares. Eu falei, ah, cansei. Sim. E aí eu falei, vamos fazer alguma coisa nossa, né? E aí a gente começou a... Se encontrou na resina. É, começou a mexer com algumas coisas e caiu na resina. Olha, em tão pouco tempo, em um ano, a Laís hoje já... Vive de resina. Já vive de resina, né? Isso é tão legal a gente ver. Por isso que a gente fala aqui no nosso programa, né? Agora há pouco mesmo a gente estava com a Rita falando do empreendedorismo nas feiras. O quanto o artesanato é realmente uma fonte de renda, né? Para as pessoas. É, eu e meu marido hoje vivem exclusivamente da resina. Que legal. Fazendo peças, né? Desenvolvendo peças. E como eu sou engenheira, eu crio também projetos exclusivos. E hoje você está inspirando aqui tantas pessoas que você não tem nem ideia. Nem eu tenho ideia. A gente não tem ideia de quantas pessoas nós estamos nos inspirando. Que estão se inspirando na sua história e que lá na frente vão falar Olha, eu assisti no programa com a Laís, ela foi lá, fez e tal. É, Cela. Eu sempre falo assim, se um fez, se um pôde, por que eu não? Você é boa de conversa igual eu, né? Daqui a pouco nós vamos esquecer de colocar. Fazer um negócio. Ó, já fiz aqui, agora eu só vou colocar o catalisador. Que é o que faz de fato a resina endurecer. Perfeito. É, o catalisador, ele varia ali de 1 a 3% da quantidade de resina. Então ali eu tenho 40 gramas do preto, eu vou calcular 40 vezes 0.03, 0.01. Tudo vai depender da temperatura ambiente, da umidade, da espessura da peça, que peça você está fazendo, enfim, várias coisas assim. E aí você calcula a quantidade. Eu tenho aqui, por exemplo... O bom que a calculadora científica agora ficou, né? É, ficou. Estou no mercado de resina. Agora é para resina. Agora está toda melegada. Eu vou colocar aqui uma quantidade maior, porque está frio aqui no ambiente. Então eu posso colocar aqui 1 grama de resina para o pretinho, vou pôr aqui. Então vocês estão vendo, a Laís faz em copos separados, porque conforme vai despejando é que vai dando efeito, é isso? Isso. E qual que é a primeira a ser despejada? Eu despejo primeiro o preto, que é o que faz a base, né? Na verdade, a cor de base. Eu gosto bastante da poliéster cristal, porque você dá uma mexidinha que raspa bem as laterais, para não ficar nada sem catalisador e bem o fundo. E já está bom. Não precisa ficar ali 100 anos mexendo. Então ela tem uma produção bastante acelerada. Vamos lá? Vamos. Vamos ver então o efeito. Acho que é bom pôr em todos antes. Vou pôr aqui agora, na mesma proporção que a gente colocou ali. Mistura um pouquinho. Mistura, mistura, mistura. Não precisa ficar enrolhendo muito. Hoje o Fábio não veio de terno, ele só aparece de terno aqui no programa. E agora aqui, esse aqui eu vou pôr bem pouquinho, porque a gente colocou 15, né? Ai. Não precisa ficar bem. Visitem o estande da Rede Lise lá na Mega Artesanal, hein? Vai ser top. Tem que falar com o Bedu para contratar a gente, para divulgar o estande de vocês. Na Mega. Para eu ir lá gravar. Vou lá gravar no estande de vocês. Vamos ver a mágica acontecer agora. Olha aí, Rita. Olha a mágica acontecendo agora. Você que adora artesanato. Aí esse efeito aqui a gente põe primeiro preto. Deixa eu até tirar isso aqui para não trombar. Vamos ver aí. Pera aí. Pode pôr? Pode pôr? Vai. Aí, agora sim. A gente põe o preto contornando aqui tudo nas laterais. Momento mais aguardado, hein, Brasil? No meio, coloca. Olha lá. Coloca o prata. Ó. Vem no centro. Antes do preto fechar, você coloca o prata. E com o transparente folha de ouro, você coloca no centro. Aí! Mostrou legal. Porque ele abre, ele joga o prata para o lateral. Cadê o selo? Cadê os aplausos? Cadê os efeitos? Vamos acordar o povo lá de casa. Você joga e ele abre, né? Ó, que lindo. Eu falo que ele explode o prata. Adorei. E aí faz esse efeito que a gente ama. Parabéns, viu, Laís? Adorei te receber aqui. Primeira vez de muitas. Já pode voltar várias vezes. Quero mostrar ali a folha, que aquela folha está muito bonita. Todos feitos, feito, né? Com a mesma técnica, do mesmo jeito. É. E a Nossa Senhora que a gente fez exclusivamente para vocês. É mesmo? Cadê a Nossa Senhora? Cadê a Nossa Senhora? Ah, está ali no cantinho, viu, bonita? A gente fez em três dias, correndo para trazer para vocês. É presente? Que linda. Fica de presente? Olha o que eu deixo aqui, hein? Obrigado. A gente coloca lá no nosso stand da Mega. Ó, ficou então. Obrigado, meu querido. Volte mais vezes, tá? Foi um prazer, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, meu querido.